E aí meus amigos, chegou na profundidade ideal é só parar, mais um pouquinho aqui verificando se deu a profundidade agora, certinho, agora a etapa 2 Olha só a perfeição e a praticidade, ó, esse aqui é o portador de parede da Wondar, olha só que interessante, tem o nível e o trumo, então você não consegue, você não erra aqui, ó, o trumo nunca doente E se você quer ter zero infiltrações na sua parede, eu recomendo você usar um aditivo impermeabilizante para argamassa e concreto No meu caso eu estou usando o Blinda Concreto da Cristal, eu sempre uso nas minhas obras e recomendo aí para os nossos seguidores Esse produto aqui, ó, você pode utilizar aí na argamassa de assentamento, eu sempre uso nas três primeiras fiadas para evitar aquela umidade que só por capilaridade Então se você não quer ter aquela parede feia, é bom você sempre estar adquirindo esse produto para você usar aí na sua massa, beleza? Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, o link para você adquirir é lá no site ConstruLivre, é www.construolivre.com.br E também vou deixar na descrição para você o nosso cupom de desconto para você economizar aí na sua conta, beleza? Então se você não quer ter dor de cabeça, sempre coloque na sua lista de materiais um aditivo impermeabilizante Aí você vai ter menos pó aí no serviço Tá tudo aqui o pó Agora é o seguinte, é só inserir o conduíte, já está instalado E fazer a fixação com a argamassa de cimento, beleza? Muito simples, facilita muito na hora do trabalho, principalmente para o eletricista, passar conduíte aí é de uma maneira mais fácil Então aqui nós temos duas ferramentas que nós utilizamos, aqui da WONDER, o martelete E utilizamos essa ferramenta que tem a invenção do gênero da lâmpada Tem para a caixinha 4x2 e para a caixinha 4x4, beleza? Vai depender aí da instalação que você for fazer na obra E esse maquitão aqui, entendeu? Esse aqui é o cortador de parede da WONDER Olha, isso aqui foi para você, você não consegue perder o prumo Já é acoplado nível Se você não quer nada de pó, se for trabalhar aí no concreto horizontal Coloca aqui a mangueirinha para refrigerar o disco, vai ser o corte a úmido Se você quer que o aspirador só acopla aqui Ou se você não quer o aspirador, não tem desculpa Coloca esse coletorzinho, é bem baratinho Você coloca aqui, para trabalhar com um ambiente mais lindo, beleza? Então é isso aí, no vídeo de hoje eu queria mostrar para você Uma forma mais fácil de você instalar o conduit E aí me deixar essa dica para facilitar o dia a dia Do seu trabalho na hora, beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui, meus amigos Fiquem na paz e até o próximo vídeo Fui!